Olá pessoal, meu nome é Genkika, Oriwa Yuji e bem-vindos ao meu estado de play de Resident Evil 4. E antes de começar aqui, eu já vou avisar vocês que eu vou deixar as sílabas, tá? É... Juntem elas, formem as palavras e me mandem lá no Facebook Yuji Poli Station, beleza? E vamos lá. É... Sim, essa... Opa! Vamos pegar logo os ovos. Um ovo de ouro! Opa! E... Nossa, eu não vou conseguir falar. Bom, deixa eu falar agora, tá? Juntem essas palavras, quem for me mandando essas palavras, vai ganhar um ponto e quem tiver mais pontos no final de maio, será o top inscrito, beleza? Vai ser 10 tops, tá? E... Eu peguei essa nota. Nossa, eu tô meio embaralhado hoje. Eu peguei essa nota, ela fala dos Blue Medallions. Mas... Ele tem... São 15 no total. São 7 aqui na fazenda e 8 lá no cemitério. Se a gente pegar 10 ou mais, a gente é recompensado com uma arma nova. Que o mercante irá nos dar em breve, tá? É... Vamos... Vamos deixar eu pegar esses... Medalhões, pra depois. Vamos aqui limpar a área primeiro, né? Eu podia ir na faca. Eu podia ir ter ido só na faca. Mas... Vai ficar muito sem graça. Sei lá. Tem... Tem muita munição. O Resident Evil 4... Ele... Ele dropa muita munição, tá? Então não tem que se preocupar muito, muito... Com as munições. Desde que você... Não gaste... De forma... Desperdiçada, né? Oh, errei um tiro. Nem tinha visto. Eu chutei... Fora... Fora não. Dentro da casa, né? Err... Deixa eu ver. Acho que... Acho que já acabou. Se tiver um... Talvez seja aqui. Mas não, não tem. Não tem, não tem. Acabou. É... Então... Vamos pegar os itens, né? Pegar os medalhões aqui. Vamos atirar naquele negócio ali pra cair. Ou não, né? Aqui. E aqui. É... Tô ligado. Se cair ali em... Aquela gossom ali... O pendante vai ter valor menor. E vamos pegar muito pouco dinheiro. Temos uma incendiária. Nossa, que mira ruim hoje. Meu Deus do céu. Tem nada aqui. Ah, é. Eu vim aqui e descorreu. É... Sim, eu vou recarregar, tá? Não se preocupem. Se eu ficar andando às vezes com o... Com a arma descarregada, tá? Eu sei o que eu tenho que fazer aqui. Pelo menos na maior parte do jogo. Do jogo. E... Eu acho que eu sei onde estão todos os itens. Ou pelo menos, quase todos, né? Aqui tem um barril e com um short, né? Barril, barril. Barril da onde? É... Caixa. É... Ali tem mais um medalhão. Tem um missão. Eu sei que tem que cair aqui, tá? Mas vamos deixar pra cair depois. Porque eu vou ter que subir tudo de novo. Então... Ali tem mais um medalhão. E ali tem mais outro. Pronto. Já era. Vocês veem que com o controle do Wii, é muito mais fácil jogar Resident Evil 4. Uma vez eu fui tentar jogar pelo controle. Eu tenho um controle do lado do Wii, né? Não do Wii U. E... É muito tenso jogar no controle. O Leon ficou... Ficam. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo com o meu português aqui? O Leon fica... Tremendo a mão. Sabe? E daí eu não consigo mirar direito. Eu sou muito ruim... Em jogos de tiro, que não seja por assim, ó. E mesmo assim, eu sou ruim. Resident Evil 4... Eu já tô acostumado. Mas... Call of Duty, por exemplo... Eu sou uma negação. E por que eu tô de lado? Porque eu sou canhoto? É... Aqui eu tô ligado que tem uma pedra ali... Que vai rolar. No Wii, você tem que chacoalhar ele. E começar. Agora! Corre, Leon. Corre! Aí que foi. Ah, cansa o braço. Não é difícil, mas às vezes você... Não sabe... Não consegue chacoalhar direito. Vamos! Ah, olé! Eles podiam cair, né? Eu esqueci de recarregar. Errei. Vocês... Eu acho que vocês... Ficaram meio que na... Agonia, né? Ah, dropou um item. Eu não posso pegar. Que beleza. Mas não faz mal. Provavelmente é munição. Não preciso de munição. Pegar um... Eu não sei como vocês chamam isso. Aqui tem uns morcegos. A gente dá pra matar com a faquinha. Vamos organizar esse negócio aqui, né? Antes que... Apesar que não tá muito bagunçado, né? Ainda. Ó, tem... Tem muita coisa aqui. Tá bom. Eu vou vender munições, tá? Eu não fico... Eu ia atirar naquele cara. Tudo bem. Tudo bem. Explodiu. Aqui eu sei que eu tenho cara atrás que vai jogar uma bomba. Ele vai jogar de novo. Eu errei. E já era. Acho que não tem mais ninguém. Achei que tinha alguém atrás de mim. Não tem, né? Então tá bom. Até que conseguimos pegar muita coisa rapidinho. Aquele tio deve ter morrido na explosão. Opa, mais perto. Eu sei que eu não ganho nada com isso, mas... Só por precaução, né? Aqui tem uma bomba. Ah, não dá pra matar a aranha. Tá... Tá meio longe. Faz mal. Táando. Tá. desativado, todo mundo morto. Vamos pegar aqui. Cat's Eye. Ele combina com aquele caneca de cerveja que a gente pegou no cenário anterior, né? Vamos organizar aqui. E eu já carrego, tá? Recarrego. Aqui, Cat's Eye. Já vamos combinar aqui com essa caneca. Beers tem... É uma caneca realmente de cerveja. Beers, né? E já tem uma gema. Faltam duas. É... Não sei porquê, mas eu achava que dava pra abrir essa caneca aí. Acho que muitos já conhecem a história, né? Sabem que essa batida de porta é um personagem batendo ali. Lá. Ali. Nossa, não tem nem ali ainda. Eu nem cheguei no... No armário. Fica mais assim, né? Fica mais legal assistir. Aí, às vezes, cansa o braço, sabe? Então, ficou assim. Pegamos uma erva. Erva aqui. Erva. Bovamos aqui. E já estamos no fim. Eu sei que não tem mais nada aqui. Então, vamos lá. O que você esteja? O que você acha que é, não acha? com eles? Não. Você? Ok. Eu só tenho uma pergunta muito importante. Você tem uma bebida? Tem uma bebida. Perfeito. O grande cheise. O que? Não. Não! E terminamos aqui o primeiro capítulo. NINA. 92 Hit Ratio. E 38 Mortes. De inimigos. E número de mortes, 0 por enquanto. Vamos salvar. Vão salvar em cima do backup, né? Fibos humanos, deixem-nos darmos nosso poder. Pronto, você vai se tornar capaz de resistir a essa força intoxicante. Pronto, você vai se tornar capaz de resistir a essa força. Você quer me dizer o que está acontecendo aqui? Americano, sabe? Agora, o que traz um cara como você a essa parte do mundo? Oh, hey, easy, quem você é. Nomem é Leon. Vim aqui procurando essa garota. Você viu ela? O que, você deve ser um copo ou algo? Não, você não parece o tipo. Talvez. Ok, deixe-me pensar. Ela é a filha do presidente? Isso é muito bom para uma filha. Quer começar a explicar? Pessoas psíquicas. Não, eu estou brincando com você, amigo. Eu ouvi ouvir um dos villagers falando algo sobre a filha do presidente da igreja na igreja. E quem você pode ser? Eu me chamo Luiz Serra. Eu era um copo em Madrid. Mas agora eu sou um cara bom para nada que parece ser uma mulher. Por que você desculpa? Fuf, policia. Você colocou sua vida na linha. Ninguém realmente aprecia você o suficiente por isso. Ser um herói não é o que é que é o que é o que é que é o que é. Eu era um copo mesmo. Só por um dia, então. Eu pensei que eu era ruim. De alguma forma, eu consegui me envolver com o incidente em Raccoon City no meu primeiro dia na Força. Isso é o incidente com a virilidade, certo? Eu acho que eu já vi um vírus em um laboratório em um laboratório do deputado. Dei, boy. Amor, pai. Do algo, copo! Depois de você. Agora! É o Leon. Desculpa, eu não consegui me envolver mais mais, mas eu estava um pouco cansado. Você está bem, certo? Eu estou bem. E aí, voltamos e... Fomos apresentado aí, que é o Luis Cera, né? Ele disse que é um... Policial de Madrid. Mas, na verdade... Ele é outra coisa, tá? E... Ele deu as informações de que a Ashley está... Numa igreja. E é pra lá que devemos ir. Alguns de vocês já devem ter notado. Minha voz está estranha. Por quê? Porque eu estou gripado. Eu estou fazendo este gameplay num outro dia. Eu tenho algo que pode interessar você. E nesse meio tempo, eu fiquei gripado. E daí, eu fico com essa voz... Péssima. E fico tossindo. E fico tossindo. Então, eu já peço desculpas aí... E... Vai ficar ruim de me ouvir. Vai ficar ruim de me ouvir. E... E vamos lá. Eu vou vender essas coisas aqui, ó. E é tudo? 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 Ah... Eu vou comprar ela a um alto preço. E é... Ah... E é tudo? 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 Ah... Meu Deus... Vou comprar a TMP. Sim, eu vou comprar uma TMP, tá? É... Ela é útil para atordoar os inimigos. Se atirar uma vez na cabeça deles, mesmo que seja bem fraquinho. Ele é bom. Ele é bom. E tem bastante munição dele. Não agora. E... A minha arma... A minha pistola principal será a Handgun. Não é tudo? É tudo? É tudo? É tudo? É tudo? Obrigado. É tudo muito, estranho? Isso é tudo, estranho? Obrigado! E vamos aqui, que aqui tem alguns barris e partir para o fight, eu realmente estou péssimo hoje. Vamos combinar já esse aqui né. E aí está! Vamos juntar uma galerinha aqui. Isso! Venham todos juntos! Opa! Nubei aqui! Não se preocupe se eu estou no bando agora. Eu realmente não estou com muita vontade de jogar. Eu estou jogando meio que na zoeira aqui. E... Estou esquecendo isso aqui. E... Eu realmente fico muito ruim quando estou gripado. Ae... Obrigado tio! Esses caras são meio retardados né. Por isso que eu gosto desse canto aqui. Eles se matam sozinho. É... Vamos ver. Recarregar enquanto eles estão longe. Vamos ver. 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 Vale! Pensa... Não vejam os gente. Ó... Ainda não Acabou? Posso prosseguir? Deixa eu ver... Ah... 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 Pronto, esse é o Ruhu. Este era o último que fica vendo sozinho, né? E agora eu vou pegar as coisas aqui. Ah, não pegou nesse cara. Opa, estou vendo uns carinhas aqui. Ah, desculpem. Eu estou quieto, eu sei que estou quieto. Mas vocês entendem a minha situação, né? É ruim falar quando está gripado. Minha voz nem sai direito. Isso aqui eu vou gastar um pouquinho de champ. E? 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 Não tem mais! Não acaba esses negócios aqui. Só que eu quero ir logo hoje. Opa! Vem cá! Vem cá! Apenas uma vez que eu descer o seu... Opa! 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 Vou deixar para recuperar depois, tá? Eu sei que tem uns caras que eu podia ficar ali, daí o cara que soltava dinamite e explodir eles. Vou fazer um modo mais hard, né? Correndo! Acabou a musiquinha porque tem um ali, não é? Ah, errou! Não acabou ainda? Caraca! Ah! 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 Agora acabou, né? Pronto, acabou. E eu vou pegar os itens aqui e já volto. Prontinho, peguei todos os itens aqui. É, eu acho que eu não esqueci de nada. E já vamos usar isso aqui, ó. Recupera tudo, aumenta um pouquinho de vida. É, e eu vou ficando por aqui, tá? Eu vou salvar lá, perto do mercante. Depois eu arrumo isso aqui melhor. Ah, olha o toque. E é isso aí, espero que tenham gostado. Desculpa pela minha voz. Desculpa mais uma vez, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e sayonara. E antes de eu continuar aqui, eu devo lembrar vocês que eu vou colocar sílabas, né? Tá, na, na, eu tô... Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri